E aí brabitos, bora que bora pra mais um videozinho, hoje aqui estou no funil mano, eu tô jogando com o Lipão e com a gangue aqui ó, todo mundo aí rapaz Não tô na equipe do Lipão, tô versus o Lipão hoje galera, então dá-lhe que dó-lhe na mortadela rapaz E hoje é um funil laranja mano, ó, eu que criei esse serviço, sou muito brabito mano Eu fiz meio... Nossa, o cara acabou tô corsa ali já mano E os caras tudo caindo no meu time mano Aqui ó, agora eu vou derrubar esse aqui rapaz Bom dia Ai caraca, eu vou cair mano Minha vó de fusca rapaz É, o objetivo desse serviço, pra quem não sabe, é derrubar a galera ali no buraco mano Ai, eu não vou cair no buraco não rapaz Minha vó de fusca, tem que derrubar ali no oco ali e vá pô mano, acho que vocês já sabem né Claro Lipão aqui, eu vou furar rapaz Vem embora galera, então deixa o like brabito Ai Não, minha equipe me derrubou mano, minha vó de fusca, volta Não, não, vaca ali Ih rapaz, tem um cara aqui na água mano, vou furar o bucho, vem tranquilo então rapaz Aqui ó, rei da luta da Aquaman Ai, dois contra um não, ai sacou mamãe Vamos dar um mergulho rapaz Oito segundos, mano, vou pro soco mano Prefiro morrer do que perder a vida, vem tranquilo rapaz, vou perder mano Ai, ai, melhor que perder né mano, acabou o tempo aqui Estevam Ferreira Caraca, o Lipão, já tava dois contra um e o Lipão ganhou mano Então a gente vai perder agora né mano Já voltou, voltei galera, sim, bora que bora que agora a gente tá na equipe vermelha mano Agora eu vou mudar o tufão rapaz, no Lipão, o Lipão jogou bem aquela hora mano Ai agora eu vou furar o bucho rapaz, minha vó de fusca Tem um cara azul ali ó Ai que mula mano Esse funil tá bem menor que os outros que eu criei galera O cara tá caindo aqui mano, já vou ajudar ó Ai rapaz, pera aí Ah, nem encostei mano, mas finge que eu encostei rapaz Ai, ai, opa, não consegue né Apagar lume rapaz Vem tranquilo galera que eu vou furar todo mundo mano Vem aqui rapaz Ai, ai, ai Baca a leiteira mano, vamo lá Ai, que soft lago hein Que eu tenho foguinho aqui também nesse serviço galera Todos os caminhões estão com fumaça galera ó Tá soltando fumaça aqui Porque eu deixei a vida do caminhão bem fraca Pra ele se explodir Caraca ali ó, foi 30 pessoas pra vala ali mano Caraca mano, minha vala Ai, fusta Vagalume não mano, bem na hora que eu tava aqui rapaz Ai, de novo não mano Mas é um pangaré mesmo mano Aí galera, aparentemente a gente vai ganhar essa rodada Então bora pra próxima né Let's go Vamo lá galera, agora é a hora do tufão mano Eu tô jogando feito um pangaré Eu tô jogando feito um pangaré Pangaré Mas vamo que vamo rapaz Que eu vou furar o bucho aqui, vem tranquilo Toma Eu tenho que virar atacante aqui mano ó Vou tacar foguinho no cara ó Ai Cadê que vaca a leiteira O cara já tá quase caindo aqui ó Já vou dar um tufão nele aqui ó Receba rapaz Agora eu vou virar atacante aqui mano Vou furar o bucho Aqui ó Toma rapaz Vou botar fogo ó Ai, ai Não, não, não De novo não mano Aê rapaz Aqui não vai dar o que? 15 é de curso mano Tô no time dos Smurfs aqui Acho que eu vou perder rapaz Voa nada meu compadre Vamo furar rapaz Bom dia Agora você vai sentir o tufão mano Toma Caraca mano Não, não, não Volta pangaré Volta pangaré Você tá doido rapaz Vamo furar mano Aqui ó rapaz Aqui não vai dar o que mano Aí o cara Aí não vai voltar não rapaz Capota Mike Hilux Que ser esse caminhãozinho mano Vem aqui rapaz Que eu vou furar mano Ai Vou cortar caminho aqui Vou dar um tufão Pedal Aí rapaz Não, 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 não Pangaré mano Sai daqui rapaz Aí ó Não, não quero ir junto não Aí rapaz Ó Caiu rapaz Sai daqui Gustavo Safado Vou furar o bucho mano Você tá doido rapaz Agora sim mano Eu tô atacante aqui mano Olha esse cara aqui ó Vou dar o tufão nele mano Sai daí Ó você derrubou meu amiguinho mano Grátis assim Ai, 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 ai Empinei mano Caraca, eu nem empinei o caminhão mano É muito é massa Dar grau de caminhão É muito é massa Vamo furar mano Ela Toma Porta aqui rapaz Até de régua Ela já tá pegando fogo bicho Sai mamãe Pelo menos nós derrubou um cara ali ó mano Ó Receba Fiu galera O ET pela Jones tá pedindo like Então o ET pela Jones Qual é a meta de like de hoje? Um like Minha voz de fuscão preto rapaz Deixa o like aí Senão eu vou ir na tua casa aí safado O galera o ET pela Jones pediu like galera Então já sabe né Senão ele vai ficar nervuzer Ganhamos rapaz Eu deixei uma coisinha escondida Eu vou mostrar pra vocês Ninguém do serviço sabe mano Só eu sei galera É o Elipão Acredito eu tinha falado Foi o Elipão Não sei se ele lembra Ó galera Vou pegar o negócio escondido Que eu deixei nesse serviço mano E aqui tem um negocinho mano Eu venho aqui Desço aqui Mano aí eu fui uma mula rapaz Minha voz de Mula Cê é doido galera Fui o tal do mula ali mano Eu não consigo gravar muito bem rapaz Mas vamos lá galera Daqui a pouco eu mostro pra vocês Vou deixar vocês ansiosos Por enquanto rapaz Aqui ó Esse aqui já vai De comes e bebes mano Aí ó Foi de arrasta pra cima Usando o modo ladrão Cês viram rapaz Mas não consegue né mano Pô o pangaré aqui mano Ih Lembrando a gente perdeu Aquela rodada lá Que eu fui um pangaré Cai sozinho mano Beleza Tem um pangaré saindo aqui ó Não capotou o Corse Nossa senhora Só dou uma ajudinha assim ó Não Cai junto mano Eu tô muito pangaré Hoje véi Galera Olha o repeteco Olha o tanto de ET Que tem na minha equipe Rapaz Ganhamos já mano Agora é um troll box galera A gente tem que achar Uma caixa Que tem coisas boas Na caixa Tá ligado galera Na verdade é Mystery box Caixa misteriosa Vamos que vamos galera Primeira partida foi Versus o Lipão Agora o Lipão da minha equipe Rapaz Vamos acertar o buraco aqui mano Ó De first Eu consigo né mais essa Vamos acertar o buraco Aquele ali da direita mano Ó Vamos ver se eu acerto Ih já pegaram lá mano Vou lá pra cima então Esse aqui é bem mais difícil Bate móvel Minha avó de fusca Não Eu tava resetando Hoje eu tô jogando feito um pangaré mano Burrice Voltei galera Minha avó de fusca Hoje eu tô jogando feito um pangaré mano Deixa aí nos comentários assim Hashtag Kelvin ML Pangaré mano Deixa aí nos comentários Porque hoje Minha avó de fusca mano Ó Mas agora eu vou Omitar rapaz Granola Aquela hora eu segurei Pra resetar mano Aí tá muxo Agora vai Confia galera Vai 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 Nossa mano Certinho mano Cê é doido Aí ganhei uma Vamos lançar granada Mas vamos ver se eu consigo furar os caras Eu tenho que literalmente Olhar pra eles Pra explodir né mano Vamos quebrar aqui Vamos lá rapaz Será que eu fico ali no chão Esperando os caras É perigoso mano Vamos ver se eu consigo pegar outra caixa Daí se eu não conseguir Eu explodo os caras Aqui no chão daí mano Vamos lá Vamos lá Mirei naquela ali Vamos ver se eu vou acertar Nossa galera Ai caraca Por um fio de cabelo Mano Cê tá maluco galera Ó Foi quase agora hein Esse cara aqui Agora sim rapaz Granola Só vem Com o pap Bom dia Vai cair um cara bem aqui mano Isso ae galera Ganhamos rapaz Aí sim galera Ganhamos Então bora pra próxima Ah não Ganhamos Let's go rapaz Let it go galera Agora é o tripeteco mano Tripeteco três vezes É mesmo é Granola E agora eu tô jogando Na equipe do Lepão de novo aqui galera Vamos furar esses doidos aqui mano Bem perigoso rapaz Cortei galera Agora nós vamos mandar a metada Em cima dos aviões mano Vamos lá Eu confio A gente perdeu né mano Porque Pangara Já sabe né O que acontece com os pangara Mas vamos que vamos galera Eu confio que agora vai ter a metada hein mano Tem que segurar um e atirar mano Olha esse aqui ó Toma Nossa rapaz Caraca mano Mandei double kill Será Não foi só um kill Nossa mano Achei que tinha sido double kill Imagina galera Um míssel Fazer double kill Você tá maluco Tá vindo um daqui mano Confia galera Explodiu Geralmente a gente se explode sozinho Nesses serviços mano Tem que ser bastante na estica Vou mandar o tufão agora mano Olha galera Vou virar a câmera aqui ó O cara tá vindo Vou dar um girinho aqui ó E vou mandar a metada galera Só se liga rapaz Ah Tem que ser mais rápido Nossa galera Por um fio de cabelo Aê Ganhamos mano Grabeito Mandar o tufão rapaz Os caras tá tudo aqui Pra dar um sustinho mano Minha vó de fusca Meu compadre Agora vou mandar o tufão mano Ou ele tem vagalume aqui ó Só eu e mais um galera Vou achar aqui ó Ah mano Mandei o kamikaze Mas levei o cara Pelo menos rapaz Melhor do que nada Vamo lá galera Era eu e o Lipão Que tava vivo Vamo lá Lipão Manda o tufão em todo mundo aí rapaz Eu confio meu compadre Moments later Ih rapaz Explodiu tudo Voltei galera Pra quem ficou ansioso Aquela hora Querendo saber O que que tinha aqui embaixo Do serviço Será mano Eu tô no modo criador Se eu quiser eu apago tudo Minha vó de fusca Rapaz Vamo apagar tudo Esse serviço aqui Então galera Vou mostrar pra vocês O que que tem aqui embaixo Mano Olha o que tinha aqui embaixo Galera Uma moto voadora Rapaz Que serve Que serve pra Pegar o thumbnail Do serviço Pra eu voar em volta Do serviço Então esse foi o vídeo Eu queria mostrar pra vocês Pra quem ficou ansiosers Então esse foi o vídeo Muito obrigado Quem assistiu Falou rapaz Vamo apagar tudo Esse serviço aqui Rapaz Pangaré Eu joguei feito um pangaré Nesse serviço Eu tô nervoso Agora Vamo apagar tudo Aqui rapaz Sai fora Galera Galera Rapaz